Eu virei em outros braços Aê, alô pessoal, vocês podem aqui e não pagam aluguel, tá ok? Essa noite vou sair, a profunda de alguém Vou beber a noite inteira, nem nada esquecer, meu bem Quero uma mulher do dia, para meu mundo aquecer Pagarei por quantos beijos ela quiser se vender Quero música pra suar, pra me deixar recitar Vou mostrar a reação de um machão apaixonado Vou mandar fechar as portas, da lua de que eu entrar Ao som de um paneirão, quero ver todos dançar O machão apaixonado não se entrega ao fracasso E para curar seu tédio, o seu único remédio É dormir em outros braços Opa! 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 Obrigado.